Amigas, vou fazer uma farinha temperada que fica uma delícia, fica maravilhosa. Então, é igual tipo aquelas farinhas de mandioca que tá vindo assim, aquele suprástico no mercado, que é temperada com torresmo. Então, bora lá pra receita? É maravilhosa essa receita. Eu gosto, né? Eu faço, tem, às vezes, a pessoa que não dá pra fazer, então compra lá no mercado, lá que tem aquela farofa temperada, muito boa. Vamos lá para os ingredientes. Eu vou usar um pouquinho de azeite pra dourar minha cebola, meu alho, duas cabeças de cebola, vou picar bem picadinho. Comprei aqui 300 gramas de torresmo, que aqui no nosso município tem um torresmo muito bom, e um pouco caipira, e cebolinha e salsinha, e os temperinhos que eu tenho aqui já preparadinhos, ó. Esse aqui. Bora lá? Vou picar pra dourar os temperos. O meu torresmo, então pra ele não ficar assim muito pedaço grande, vou dar uma trituradinha no liquidificador. Uma boa trituradinha nele pra quebrar esses pedacinhos duros. E a farinha, eu vou pôr essa farinha biju. É uma farinha que é tudo em pedacinhos. É muito gostosa. Então aqui tem meio quilo de farinha biju. Bora lá? Picar as cebolas os mais miudinho possível e tamanhos iguais. Pra dourar tudo de uma vez, bem douradinho. Aqui eu já piquei tudo, minha cebolinha salsinha, que eu já piquei minha cebola, e vou fritar separadamente, todos eles. Aqui no liquidificador, eu vou pondo meus torresmo em pedacinhos, pra dar uma quebrada. Vai quebrando e vai desligando, vai mexendo, desliga, mexe. Bora lá? Faz muito barulho. Depois de tudo triturado, eu vou trazer aqui no fogo pra ele dar uma tirada um pouco nessa gordura. Pra separar um pouco da gordura. E aqui depois vai todos os temperos dentro e a farinha. Esse aqui, então não pode ter muita gordura, né? Então a gente separa. Bora lá? Aqui nessa panelinha, eu já vou colocar um pouquinho de azeite. Pra dourar a cebola bem douradinha. Ela tem que ficar bem escoradinha. Pra nosso tempero também. E aqui dentro vai meia colher de açúcar. Meia colher de açúcar. Ela vai ficar uma cebola agridocicada. Fica maravilhosa. E uma colher de sal aqui dentro também. Uma colher de sal. Aí, se for ela chorar bastante, vai ter que secar toda a água. Pra ela ficar bem douradinha. Aí ela tá pronta. Aqui nessa outra aqui, eu vou colocar um pouquinho de azeite. E vou colocar a cebolinha salsinha que eu tenho pra dourar. Essa farofa fica muito gostosa. Fica bem douradinha. Bora lá dourar. Aqui, agora eu vou queimar também um alho macerado. Bem trituradinha. Até ficar dourado. Meu alho também já ficou, ó, douradinho. Aí com a peneirinha, eu vou tirar o excesso da gordura que eu derreti do torcinho. Da água. Eu vou tirar tudo. Porque senão fica muita banha, né? Ficou bom. Agora bora lá. Misturar tudo pra temperar. Agora aqui dentro desse meu torresmo, eu vou colocar a minha salsinha, a cebolinha já separadinha, né? Minha cebola que eu já fritei com açúcar e sal. Vou colocar tudo aqui dentro. E o meu alho também, tudo aqui dentro. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho desse meu temperinho, que tem vários condimentos. Fica muito bom, hein, amiga? Pensa na delícia que é. Aqui dentro do meu pacote de farinha. Agora ela põe tudo aqui, ó. E agora é mexer. Eu vou mexer tudo, depois eu mostro pra vocês. Ó, vai misturando tudo bem misturadinho. Tem que misturar bem misturadinho, incorporar toda essa farinha nesse tempero. Esse... Fica muito, uma delícia. Hum! Então aí eu já deixei dar uma esfriadinha, né? Agora a gente leva assim num pote. Aqui. Olha. Que maravilha! Já deu vontade de almoçar. Comer essa maravilhosa farofa. Olha. Olha. Pensa numa farofa deliciosa, amiga. Nossa. Olha. Espero que vocês gostem. E trabalhosa, né? Mas é muito boa. E... Se vocês quiserem, se gostarem, compartilhe. E aqui na roça é assim. A gente faz as farofinhas da gente. Serve pros amigos. E... Se vocês gostarem, compartilhe. Bora lá experimentar? Não sei ainda como ficou. Bora lá? Experimentar essa maravilhosa... Olha. Não ficou salgada. Não fica doce. Só a cebola, assim, porque é meio adocicada. E saborzinho de torresmo. Banho de porco. Maravilhoso. Deliciosa. Bora lá? Daqui a pouco eu vou mostrar e já vou experimentar. Muito boa. Um beijo a todos. Se quiserem, podem compartilhar. Se gostarem, né? Um beijo a todos. A paz e Deus. Ben... E aí E aí E aí E aí Obrigado.